Boa tarde galerinha, hoje dia 14, 7, vamos sair naquele fila nova, a limoeira, a gente vai passar lá na ponte do rio do Cumbi, o rio que transbordou, a água passou por cima da ponte O sol aqui está forte, 29 graus Quente É um projeto bem perto também, próximo de feira nova e limoeira Aqui tem, aqui tem lombada, passei lotado Gasolina, 5,55 e meia meia, aqui ó, esse posto Deixei o tanque aqui, andou embora Tem mais outra lombadinha aqui, para descer o rio Seria lotado A viagem tem sido tranquila, graças a Deus, estamos aqui na casa do meu sonho, em limoeira Tudo pequenininho aqui, faz até gosto, mas não, desculpa, feira nova, limoeira que nós estamos indo agora Vem, dá pra mim, ó, meu Deus do céu, que riqueza aí, ó Aqui ó, o bombado aqui é, as fotos Só acelera, moço Só acelera, moço Chutado Quer ir embora Rapaz, esse rio, vamos atravessar ele aqui agora A água passou agora dia 3, dia 4, dia 5 Me pôr por cima dessa ponte É a primeira vez que eu vejo esse rio com água Ó, desde 2009 que eu nunca tinha mexido com água Mas por incrível que pareça Agora tá com água, o rio Ó O negócio aqui é grande, moço Só olhando aqui, o que é a tração do rio Que é a trajeta de feira nova, em limoeira, bem perto mesmo Acho que dá 9 km, se não me engano Vou levar vocês até lá na entrada da cidade Vou ver Ó, quem vai chegar lá Tô indo pra gato de 1,80 por hora, 1,84 Um a passo já é meio que Um a passo já é meio que Um a passo já é meio que E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu amo limuleiro. Tchau, tchau. Uma vez passou filmando aqui foi o Brasil. O cara já vendeu ali hoje. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.